É, é um telefone sem fio na região, uma série de informações, ninguém está sabendo direito a situação que está acontecendo, e eu acho que isso aumenta o desgaste da família e a tristeza dos familiares que estão envolvidos com a situação na região. Milton, boa noite, Sakamoto aqui. A região oeste, a região ocidental da Amazônia, aquela região principalmente, ela concentra a maior quantidade de povos isolados, de povos indígenas isolados do país. E, ao mesmo tempo, é uma região com baixíssima, com uma presença seletiva do Estado, eu não gosto nem de falar de ausência, porque o Estado está presente para o que quer e ausente também para o que quer. E aí eu queria que você fizesse um pouco dessa análise, assim, como é que é aquela região do ponto de vista dos conflitos envolvendo comunidades tradicionais, como comunidades ribeirinhas, qual que é o índice de violência, como é que é a violência nessa região, a que riscos e perigos os dois encontraram, né, por conta dessas condições e dessa situação. Sakamoto, desde a época, o fim do primeiro período da borracha, aquela região foi sendo, os recursos naturais daquela região foram envolvidos, foram sendo cada vez mais explorados, madeira, peles, na época que era permitido vender peles, muita, a questão da madeira foi muito forte, depois do, a venda de produtos, né, carne de caça, pilar do cu, isso foi crescendo. A partir do final dos anos 1960, se saiu, se iniciou a ideia de uma demarcação de uma terra indígena, que só é concretizada três décadas depois, em 2000. Em 2007, a demarcação física, em 2001, a demarcação homologada. A partir daí, são instaladas as bases de proteção da FUNAI, que vão começar a proteger aquela região e, né, desses ataques, desses avanços para a exploração dos recursos naturais. Que sempre foi muito forte, um histórico muito forte de violência. Enquanto a terra indígena não era demarcada, histórico de violência contra povos indígenas isolados, principalmente, mas também com os outros indígenas que hoje são contratados, sempre foi muito forte. A terra indígena de avalia é a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo, ali na fronteira com o Peru, tá? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E, mas no governo Temer, começa um processo de sucateamento da FUNAI e das ações de fiscalização. As bases de proteção que tinham sido instaladas após a demarcação começam a não ter mais recursos humanos, começam a não ter pessoal para trabalhar, instrumentos, gasolina, combustível. E aí a gente tem, em 2017, o quê? Um massacre de índios isolados no Rio de Itaí, que foi noticiado pela imprensa. Nunca se pôde comprovar se realmente ocorreu um massacre ou não, por falta de provas. Em 2018, já após a eleição, né? Mas não assumido o poder ainda do governo atual, na noite de Natal, 24 de dezembro, o principal posto de fiscalização da FUNAI é atacado a tiros, uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história do Vale de Validez da Demarcação. Nunca nenhuma base tinha sido... Os invasores fugiam quando encontrava fiscalização. Mas, a partir deste momento, claro que incentivados por um discurso do atual governo, que ainda não tinha assumido naquele momento, de que a fiscalização não ia mais acontecer e que as ilegalidades iam ser mais permitidas, começam a tomar uma outra, ter coragem de atacar. Em 2019, Maxwell é assassinado, um funcionário também da base da Frente de Proteção da FUNAI, a qual era subordinado ao Bruno. Então, esse histórico de violência, ele veio por uma questão, principalmente, do consumo de carne de pirarucu para a região toda, e que também é exportado para o lado do Peru, todo retirado ilegalmente, carne de caça, uma grande demanda por tracajás, tartarugas na Amazônia, que têm muito consumo local, e peixe, outros tipos de peixe, que começam a ser linkados com o narcotráfico. Inclusive, está saindo aí também na mídia essa questão de que, provavelmente, a Polícia Federal está começando a identificar que o Bruno tinha feito uma apreensão de um carregamento de peixe, que é muito comercializado em Letícia, a cidade colombiana que fica na região, capital do departamento do estado do Amazonas colombiano ali, e esses peixes são utilizados para a lavagem do dinheiro do narcotráfico. Então, eles são importantes, e ele tinha feito uma apreensão. E o crime organizado, que eu acho que é o mais importante que está acontecendo no Sacambuco, o crime organizado, começa a ver que não só o narcotráfico, mas outras ilegalidades na Amazônia, como a exploração dos seus recursos naturais, também são rentáveis e viáveis. E isso começa a se envolver nisso. A gente tem uma reportagem. Desculpa, Elton, pode concluir. Não, não. Esse é o contexto todo de uma região bem complexa. Essa demanda por esses recursos, o narcotráfico entrando como novo elemento na região, uma ausência do governo, o sucateamento das instituições, e também o discurso do governo de que essas ilegalidades, não é no meu governo que eu vou estar lutando contra ela. Se já era difícil antes, ficou cada vez pior, e se criou a tormenta perfeita. Isso é uma coisa que estava para acontecer em algum lugar da Amazônia. Agora, eu acho que a questão foi que, infelizmente, é muito triste falar isso, mas estava envolvido um jornalista inglês. E aí a repercussão do que já acontecia ali tomou uma outra dimensão. O Bruno também era um funcionário de alta escalão da FUNAI. também. Muito bem.